Fala aí galera, beleza? Hoje estou aqui para mostrar para vocês mais uma receita minha aqui para Nova Zelândia, né? Eu, quando quero fazer meu feijão, eu posso comprar o feijão da maneira normal, né? Que é mais saudável até mais, mas como eu moro sozinho no motorhome e comprar o feijão para cozinhar para mim só, vai ficar muito feijão aqui, então eu compro essa latinha de feijão aqui, né? Chama-se Black Bean Orgânico. Normalmente custa R$ 1,99 essa latinha, dá para duas ou três refeições. Você já conhece aqui minha cozinha, né? Fazer esquentar a água para fazer o café, fazer o arroz. A primeira coisa é terminar meu café aqui, né? Então hoje minha receita vai ser feijão, né? Arroz e um peito de frango. Então eu já havia comido um pedaço aqui, ó, quanto custa o frango aqui, ó. Ele custou R$ 9,20. Não, no mercado mais barato não. Eu comprei no New World, certo? Que é um pouquinho mais caro. Mas seria R$ 1,00 mais barato no P&C aí. E normalmente eu uso também uma beterraba para dar uma engrossada no feijão. Então o que nós vamos precisar com o arroz? Primeira coisa, o arroz é o mais demorado, né? Só já começar a esquentar a panela, passar um paninho aqui. Para dar uma chugadinha nela. Certo? Um pouquinho embaixo. A de alho e cebola. Certo? Quatro centinhos de alho tá bom? Vamos botar cinco, né? O alho, além de... Para mim, tem um sabor muito gostoso, né? Vamos já falar outra vez. Vou fazer o feijão. Vou botar aqui atrás. Aqui eu vou fazer já para o arroz e o feijão, já, né? Um pouquinho de óleo de... De coco. Olha, tá inverno aqui, ele fica muito duro. Ah, uma coisa que eu vou fazer hoje também aqui é a farofa, né? Vou mostrar para vocês como que eu faço a farofa aqui na Nova Zelândia. Espero que hoje eu não derrame o arrozinho, né? Esse aqui é o tal do... Bread crumble, né? Então, eu vou fazer a farofinha com ele hoje aqui, né? Vou dar um pedacinho pouco arroz desse, para mais arroz, mano. Bem mole. Bem mole mesmo. Legal o temperinho. Aquele salzinho com alho. Aqui tá o outro sal da... Himalaia, né? O sal rosa. Vou dar um refogado no arroz. Já começo a preparar o feijão também aqui, ó. Eu vou botar o feijão aqui também. Eu vou jogando o feijão aqui. Feijão aqui que eu vou precisar do bacon. Fitar, começar a fritar primeiro o bacon, né? Vou pegar esse arroz aqui logo. E já fica livre do arroz. Feijão. Vou pegar para cá. Pegar o bacon. Para aquela picada boa no bacon, né? Vou pegar dois pedaços aqui bons. Então, esse almoço que eu tô preparando hoje, para quê que é? Eu vou trabalhar na fazenda de abacate, né? Eu já levo minha quentinha para lá. Primeiro, para comer uma comida saudável. E segundo, que você não precisa gastar um dinheiro alto comendo na rua, né? Aquela coisa, sempre tentando economizar para poder gastar em coisas melhores. Então, o que eu faço com o frango, eu geralmente corto ele no meio aqui, assim, ó. Venho aqui, seguro, eu sei que a forma é errada, mas como não tem muito espaço aqui, né? Cortei no meio. Separo em dois filés. Aí eu venho aqui, ó. Pego o limãozinho. Corto ele ao meio. Como é um limão que tem muito caroço, o que que eu faço? Eu boto a mão embaixo, ó. Você pode usar uma peneirinha também, se você quiser. Mas eu boto a mão embaixo. Eu sempre tempero minhas coisas com limão, né? Vocês já repararam. Mas eu sempre jogo o limãozinho em cima. Aqui eu já posso preparar já a beterraba, já tá a beterraba, já tá a beterraba, também veinha. Mas eu já posso preparar a beterraba, jogar ali dentro, já tá o... Pra baixar o fogo um pouco. Faço ela bem picadinha, para que elas mandam suma no feijão, né? A minha filha me mandou um vídeo, falando que não é bom botar a beterraba no feijão, não. Mas, como meus avós faziam, minha mãe fazia, eu vou continuar seguindo um pouco a receita dos mais velhos, né? Fazer um alhozinho com erva e sal. Aqui já tá quase... A padeirinha é chata pra caramba, ela cai. Ainda não tem um bom mozinamento aqui. Vou voltar aqui pro franguinho. O franguinho joga mais um... Um bichinho desse aqui, ó. Dá uma virada nele. Aí agora, vou pegar o feijão. Passa em mágica. Tá tudo bem refogado. Jogo ele aqui dentro. Dá uma misturadinha pra pegar, né? O tempero em todo mundo. Joga um pouquinho de água quente. E agora é só esperar. O arroz tá quase bom também. E agora pra fricar o frango, o que que eu vou fazer? Porque nessa mesma panela do frango aqui, eu vou fazer a farofa também. Então eu vou usar pras duas coisas. Então eu vou pegar o frango agora, né? Começar a fazer o frango. É uma coisa muito prática, entendeu? Muito prática mesmo. Leva meia hora pra fazer tudo. Feijãozinho já tá começando a pegar, já, ó. Fazer a fusão entre eles aqui já. Tá aquela raladinha na celulada também pra jogar no arroz. E aí eu só vou tirar a caixa da metade da cenoura, né? Cenourinha. Pra fazer o frango, eu prefiro jogar uma manteiguinha. Apesar de não ser a coisa mais saudável do mundo, mas... Né? A gente só de coisa saudável, vivo o homem. Dá um saborzinho mais... É... Salgadinho. Mas, gente... Ah, diferenciado, né? Eu prefiro. Só dar uma torradinha assim de leve. Pega o frango e joga ele dentro. E vamos que vamos. O feijãozinho já tá, ó... No capricho. Na boa, se comer o sabor é igual. Não é mesmo nutricividade, né? Não é tão nutritivo. Trabalhar aqui o frango. Na verdade, eu vou precisar até um bacon junto. Pra fazer a farofa, né? Pra cá. Isso aqui eu já posso, já, ó... Dar uma misturadinha. Como você sabe, eu gosto muito de cogumelo, né? Então, eu vou colocar um cogumelo aqui no frango também. Olha a cor do frango, como já tá, já, ó... Linda. O arroz tá praticamente pronto. Um pouquinho de arroz, mas... Feijãozinho eu posso desligar. Tá bom já. E o arroz também tá praticamente bom. Agora, pra finalizar a nossa farofa, o nosso frango, né? Cortar mais uns alhos aqui, ó... Pode já cortar o cogumelo. Mas o que eu vou fazer agora? Pra fazer o franguinho dar um pouquinho mais... Vou pegar ali uma pimentinha por cima. Agora eu vou pegar no tapué, né? E começar a preparar minha quentinha. Então, vamos lá. Eu geralmente gosto do arroz por baixo, né? Agora eu coloco o feijão aqui dentro. Feijãozinho. 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 No capricho, olha só. Faço fogo aqui. Pego o frango. Jogo ele por cima. E agora eu vou preparar a farofa. E agora eu vou preparar a farofa. Preparo da farofa, eu preciso de cebola. Alho. Eu gosto de jogar banana também. Hoje não tem banana não, mas joga uma banana. E agora eu vou preparar a farofa. E agora eu vou preparar a farofa. E agora eu vou preparar a farofa. Vou preparar a farofa. pegar algumas margalinas. Vamos refogar isso aqui também, né? Dá uma refogada no alho, cebola e bacon. Tá bem torradinho Cara, muito boa, muito boa mesmo Que coisa que eu vou fazer agora Vou pegar dois ovos Pegar a manteiga Já tem sal no bacon Então eu não gosto de muita coisa salgada não Apesar de quando dá uma exagerada Certo, deu tudo aqui ó Aí pega aqui ó O bread crumbers Que seria a nossa farinha de rosca né Joga ele aqui no cantinho E agora aqui é só ter paciência Misturar Bastante Com muita tranquilidade pra não jogar coisas pro lado Que eu sou mestre nisso também Aí nosso farofa vai ficando pronto ó Fazendo a fusão dos sabores né Com o calor da frigideira A farinha de rosca ela vai Ui creme queimando Só rindo pra me chorar mesmo Parece que eu ainda abaixo o fogo agora Geralmente eu boto uma banana Eu gosto muito de botar uma banana Tem gente que não gosta de misturar o açúcar com sal não Eu gosto Então quer dizer ó Tudo pronto aqui Feijãozinho, arrozinho Isso daqui ainda vai durar pra mim ó Dois, três dias Só um arroz que vai acabar mesmo Mas o restante dura hoje E amanhã com certeza né E aí tá pronto né Vamos agora adicionar aqui na Nossa quentinha Essa farofinha Né Olha como tá quentinha Olha que linda Vou pegar aqui ó Tentar não fazer bagunça né Mas eu sou mestre na bagunça Chega Tampou Tá uma baguncinha Mais ou menos aqui Geral analisada né Mas a gente vai limpar agora Boto minha quentinha aqui dentro ó Faquinha, garfo Levo também um kiwizinho deformado pra comer lá Mexerica Sobremesa Tá pronto Galera Espero que eu tenha gostado aí Da minha receita aí De feijão né Com arrozinho aqui na Nova Zelândia É uma forma mais fácil E barata de se fazer o feijão aqui né Mas você pode também Comprar o feijão Tem uma loja de produtos indianos E tem outra loja também aí Que chama Acho que Bim ou alguma coisa Que você acaba encontrando Feijão preto Feijão carioca Feijão marrom Todo tipo de feijão Mas como eu falei Como eu moro sozinho E fazer uma palhada de pressão Só pra mim É complicado Eu como feijão Tipo assim Uma vez por semana Duas vezes por semana no máximo Então quer dizer Não compensa fazer muito feijão pra mim né Então eu prefiro Fazer desse jeito Que não é a forma mais saudável Mas é a forma mais barata E mais simples de fazer Se eu começo feijão todo dia Aí tudo bem Até faria Ele Da forma normal Com a palhada de pressão Cozinharia Tal, tal, tal Mas a facilidade De fazer na latinha É muito mais simples E muito mais barata Vou mostrar pra vocês Mais um belo dia É, tá bem bonito mesmo Assim Os dias horríveis Que estamos tendo aí Até que tá um dia bem bonito Então mais uma vez Espero que tenham gostado Da receita Que eu fiz pra vocês E que Pra quem vai morar fora Ou vem morar em Nova Zelândia Fica uma dica aí Pra poder fazer o feijãozinho Valeu Até mais E tamo junto Valeu galera E aí